Faziada, tamo aqui com o Carlinho, Carvalho, Valoca, tamo numa casa aqui fazendo um parkour dizendo molequeada. A gente vai tentar descer aqui, tem uma casa abandonada mais pra mim. É a mesma casa né Carlinho? Olha lá que sinistro. Carvalho, ele vai descer lá pra gravar talvez. O Carvalho tá sendo uma forma de descer ali. Depois a gente vai filmar naquele lado ali, naquela outra casa. Olha isso mano, caralho. Esse sim é meu ser de consolo. Casa bem da hora mano, abandonada. Essa cena vocês não podem ver. Aí ó, vocês tão no meu AP já. Aí pega o Pro 9, aí galera, pega o Pro 9. Curte-me. Boa. Ô, vou coletar o papel. Você achando que eu vou descer aqui pra gravar? Aqui ó. Dá pra ser colocado tudo. Fica perto do sofá imaginário. Ai, que bela bosta hein mano. Que porra é essa mano? Vai descer por aí Carvalho? Mano, o Carvalho. Vixe, Carvalho é meio alto hein. Eu já sei se escorregou. É. E aí Lu, o que que você acha? Olha, ele conseguiu. Ele tá descendo. Galera, isso aqui é uma casa abandonada. Ele conseguiu. Agora o Carvalho vai filmar aí pra mim. Calma aí galera. Calma aí. Calma aí. Carvalho, filma. Você escorregou com o pé reto ou com o pé tirado? Dá um pézinho. Dá um pé. Dá um pé. Vira de lado. É a senhora Carvalho que ele virou? É, aham. Fota o meu pé. Ô, gado. Não coloca ele em casa. Eu vou mostrar a casa. Galera, mostra a casa aqui. Carlos, siga a roça comigo. Fica quieto. Espera aí. Eu vou cair. Não é não. Olha o braço dele. Isso, Luiz. Isso. Tá aí. Tá caçando. Vixi. Tá caçando. Tem. Claro que tá caçando. Gente, isso não pode. É bem que é perigoso. Olha. Com ciência. Eu sou. Nossa, olha a casa como que é louca, mãe. E aí, galera. A casa é bem massa, mano. É abatunada. Tô chamando o Luiz pra vir aqui, ó. Olha ali, mano. Ah, tem um banheiro ali, mano. Entra lá, entra lá, entra lá. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Tem essa parte da casa aqui também. Aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui não tem nada, mano. Vai, dá a câmera. Vou entrar no banho. Calma. Então entra lá, então. Agora o Balocan vai entrar no banho. Essa porra tá filmando, tá filmando? Não tá filmando de céu, seu burro? Não sei. Acabou o banheiro. É aqui onde muitas pessoas pagavam. Davam descarga. E... O que mais tá vendo no banheiro? Filmava banho. Dá pra fazer um... Desculpa pra fazer um banheiro. Tá achando? Tá achando? Tá achando. Tá achando. Acabou esse produto e voltando a filmar. Tá achando. Tá achando. Tá achando. Tá achando. Tá achando. Passadores de lenda. De dia. Tá certo. Que que é isso? Ih, cai. Vai, vamos lá, todo mundo. Vamos, todo mundo. Eu não vou. Vamos, Carvalho. Vai. Vamos entrar aí. Eu vou entrar também. Eu sempre morro. Vai ser o primeiro, Carvalho. Vai, Carvalho. Joga quem põe, então. Joga quem pôr. Joga quem pôr. Joga quem pôr. Joga quem pôr. Você correu. Quer pôr? Não, é só um. Vai. Eu sou o segundo. Eu sou o segundo. Vai, entra lá. Tô atrás de você, caralho. Desculpa. Não tem nada aqui. E aí, rapaziada. Não tem nada aqui. Então desce. Você quer ver? Você desce. Você quer ver? Você desce. Você desce, cara. O que você tá vendo aí? O que você tá vendo aí? Dá pra usar esse slider. Que slider? Eu acho que é agora. Calma aí, calma. Tem um matinho aqui também. Vai, vamos lá. Se a gente não saber, a gente... A gente fala que caiu a manga aqui. Nós vamos pegar. A menina, eu tô procurando a manga. A gente vem pra pegar a manga. Oh, dá pra nós entrar aqui. Olha. Olha essa terra, pessoal. Bola de cima. Grava de cima. Bateia. Bateia de aranha, mano. Tá enxergando porra no mundo. A câmera deve ter visto. Trancado. Trancado. O carvão é. Você tem que ficar aberto. Arruma a fechadura. Alancado. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tem mais coisas aqui. Calma, calma, calma. É só olhar aqui. Pronto. Ó. Dá pra entrar. Tem um pente ali, mano. Eu tô... Eu tô com medo. Os caras tão com medo de entrar. Não, eu vou ficar vazio. Eu entro primeiro. Ó, galera. A casa. Por louco, piada. Bem louco. Foda-se, né? Não é sem comer. Os caras brigando. Foda-se dessa merda. Deixa merda. Sem entrar também. Vem cá, porra, piada. Tem roupa. Por quê? Não tem roupa. Ah, só como deu fechado, mano. É fechado, mano. Pronto. Valoca filmou lá dentro. Não tem nada de Max. Como vocês viram. Vamos embora. Eu acho que nós já filmamos tudo da casa. Nossa. Esse pisante maneiro. A gente tá voltando. Essa porta não abre? Os caras já saindo. Os caras já saindo. Olha, meu irmão. Olha o puta do carvagem. Vai, Valoca. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Fala aí, relatos. Mais fácil subir ou mais fácil descer? Mais fácil descer. Aí, Carvalho. Finaliza o vídeo, hein, mano. Ô, mano. Me ensina a mexer no celular, velho. Sente Cambé, velho. Não, pode falar. Pode falar, Andoro. Fica mais bonito. Galera, gente. Tô finalizando o vídeo, deixa aí o nosso. Deixa o cara finalizar o vídeo. Vai, Carvalho. Finaliza o vídeo. Gente, a gente tá saindo agora. A gente tá indo embora daquele parkourzinho ali da hora. Os caras aqui sofreram pra ir. Eu e o Carlinho aqui foi rapidão. Mas tamo aí, né? Felicidades. Tá com o senhor limpendo o bobo. Mas esse vídeo podia cortar campanha e sair correndo. E aí, cara, e é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido o vídeo e deixa o like que é nóis.